Eu agora vou chamar aqui, no palco, o primeiro convidado. É um parceiro meu, já de grande, de muito tempo. Canta muito bonito, toca um violão elegante. E é um compositor da pesada, o Mário Gil. O Mário Gil vai fazer, primeiro, junto comigo, uma música que, aliás, vai durante o show, tem muita coisa assim, músicas que inauguraram parcerias. A primeira foi o Olha Quem Chega com o Mutinho. Agora a gente vai fazer uma música que foi a primeira que eu fiz com Doricayme, o Evangelho. É da mundo que a nada se destina, se maior se faz, mas se arruina, se mais quer servir, mas nos domina, se mais vidas dá, são mais os danos, se mais Deus e Zá, mais são profanos, esses pobres de nós, seres humanos. E da vida, essa vida de infelizes, quanto mais coração, mais cicatrizes, do amor é que a dor cria raízes, de dentro do bem é que o mal trama, da felicidade cresce o drama, dessas tristes de nós, vidas humanas. Eita tempo que um pouco nos demora, o palio da vela apaga, quanto mais se partir tempos afora, mais nos tempos de agora se está, e mais tarde, quanto tempo melhor, a nossa mocidade onde andará. É da morte que acaba, tempo e vida, o mundo não conseguiu saída, é o fim, mas pode ser um começo, quem tenta fugir faz sempre o avenço, que quanto mais vidas se cultiva, mais a morte alimenta a roda viva. Eita tempo que um pouco nos devora, o palio da vela apagará, quanto mais se partir tempos afora, mais nos tempos de agora se está, e mais tarde, quanto tempo melhor, a nossa mocidade onde andará. Amém. 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 Obrigado.